E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, já deixei seu like, então galera a partir das 14 horas vai rolar uma super live com o Ivete Sangalo lá no Instagram da Ivete Sangalo, vou deixar o link aqui na descrição galera, uma super live do Ivete Sangalo e a participação da banda Eva e muito mais, às 14 horas lá no Instagram você não pode perder uma super live, então é isso galera, se gostou do vídeo já deixe seu like para fortalecer o nosso canal, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí